Aliando coordenação e força física, o crossfit é uma das práticas esportivas mais complexas que existem. Mas um grupo de alunos especiais, o exercício é fichinha. Eles estão provando que são capazes de fazer muito mais. Coloca no ar. Pular obstáculos, correr e até se arrastar para fechar o circuito. Olhando assim pode até parecer cansativo, né? Mas o sorriso dessa turminha não deixa dúvidas. Cada desafio parece mais uma brincadeira. Foi muito legal fazer o exercício. Eu gostei de pular. Gastou bastante energia? Sim. Tá cansada? Tô. Você se divertiu? Sim. Vai querer voltar? Sim. Mas isso aqui tá longe, muito longe de ser só diversão, viu? Aqui todo mundo tá firme, pegando no batente pra ficar em forma. Seja muito bem-vindo a uma aula de crossfit pra lá de especial. A cada 15 dias, alunos com necessidades especiais de uma escola de Curitiba são recebidos nessa academia pra um treinamento completo e intenso. Não tem moleza, não. O crossfit, ele é como qualquer esporte. É pra todos, né? Tanto pessoas com necessidades especiais, como nós que estamos aí no dia a dia trabalhando sempre e precisamos de alguma coisa pra desafogar essa pressão. A iniciativa de incluir pessoas com deficiência no crossfit surgiu nos Estados Unidos, mas não demorou ao chegar ao Brasil. Mas, para exercitar o corpo, a modalidade faz com que os alunos também desenvolvam habilidades como a coordenação motora, os reflexos e, claro, a disciplina. Coisas que, pra nós, é simplesmente um cotidiano, como guardar os materiais, isso traz pra eles a responsabilidade do material dele, das coisas dele, do dia a dia, onde ele tem que... Se tirou, ele vai ter que guardar. A Stephanie é uma das mais rápidas do grupo. Quem vê tanta habilidade, mal imagina que há quatro anos ela ainda não conseguia ler nem escrever bem. A evolução diária impressiona os professores. Até na parte de socialização, assim, sabe? Ela é bem desenvolta nessa parte. E você gostou? Sim, muito. Do que você mais gostou? De correr. De correr. De correr, fazer alongamento. É divertido, né? Muito difícil. O Rodrigo não perde o sorriso, mesmo com bate aquele cansaço. Eu gostaria de fazer aquelas bolas. Eu sou boa a fazer. Você é bom nisso? Eu sou. Ele sempre é assim, sabe? Sempre muito alegre, muito contente. Adora dançar, sabe? Tudo de novo, assim. Ele sempre tá envolvido. O detalhe, gente, é que a Gi, ó, já terminou a aula e ela usa o braço da repórter. Pra alongar isso mesmo, Gi? É? Tá vendo, né? Não pode, não pode desalongar. Tem que ficar bem alongado. Ah, obrigada. Ido. Tá bom. Vou alongar também, né? Porque, olha aqui, ó. A Gi tá se aproveitando de mim aqui pra fazer o alongamento dela. E em meio a tanta disposição, quem ensina também acaba pra aprender. O ensinamento vem tanto pra gente como pra eles. Precisamos ser muito mais didáticos e pedagógicos. Nós passamos as informações pra eles. Muito bem, tá aí a criançada, um exemplo pra todos nós.